Com a experiência altamente positiva alcançada no ano passado, o Canil Municipal já está com os preparativos para realizar a segunda edição da campanha da semana É Bom Fazer Novos Amigos. O ápice da campanha acontece no segundo domingo desse mês, dia 14, entre as 9 e as 17 horas, no Canil Municipal, que fica situado na rua Iracema Maria de Jesus, 103 do bairro Santo Antônio, atrás do Parque de Exposições Brumados Pavões. Quem não puder comparecer no domingo, poderá procurar o Canil durante a semana e adotar o seu cão ou gato de estimação. As informações são do coordenador do Canil, Carlos Henrique Mariano. Agora no dia 14 de julho de 2019, das 9 horas às 17 horas, nós estamos aqui no Canil fazendo uma campanha de doação. Essa campanha é só no domingo, dia 14, mas todos os dias, de segunda a sexta-feira, das 7 às 11, das 13 às 17, as pessoas podem vir aqui no Canil, que nós estamos aqui para doar os animais que temos aqui. Qual a população hoje do Canil, Carlos? O Canil hoje conta aproximadamente com a média de 130 a 140 animais, muito acima da sua capacidade, que seria uma média de até 90 animais. O nosso Canil Municipal funciona aqui com algumas salas, vou mostrar aqui para as pessoas as nossas instalações físicas aqui. Aqui começa pela nossa sala cirúrgica, depois a outra sala é o pré-cirúrgico, pós-cirúrgico, sala aqui onde nós fazemos a eutanásia, temos aqui um almoxarifado, banheiros, sala de recepção e a nossa cozinha. Aqui fica a nossa continuação do Canil, a nossa parte, vamos dizer assim, mais importante, que é onde nós vamos abrigar os animais. Aqui é o nosso barracão principal, onde nós deixamos aqui os cães adultos. Ele é dividido em baias, nós temos 32 baias, locais onde os animais dormem. Aqui tem alguns deles. A gente está notando aqui, né Carlos, que é tudo branco, né? Até dois funcionários lá todos, se eu puder mostrar lá na mão. Nosso Canil aqui, ele é limpo duas vezes por dia. Logo pela manhã é feita a limpeza, alimentação renovada, água potável para os animais e medicamentos, né? Para isso nós contamos com seis funcionários. Nós temos dois veterinários, uma assistente de veterinária, um motorista, um coordenador e seis outros colaboradores, né? Essa é a nossa equipe do Canil aqui, com um total de onze funcionários. Como eu estava dizendo, tudo muito limpo, muito bem cuidado, né? Tudo muito limpo, muito bem cuidado. E eu posso alegar que eu tive a grata satisfação de chegar aqui no Canil e encontrar não só profissionais, mas pessoas que gostam dos animais e cuidam deles sempre com muito respeito, com muito carinho. Nós temos aqui a Maria, que é uma funcionária muito antiga e tem um verdadeiro amor, né? Sim, não só profissional, cumpridora do seu horário, das suas obrigações, quanto também alguém que gosta muito dos animais e nos ajuda muito aqui no nosso dia a dia. Maria, conta para nós, quantos anos aqui no Canil? Oito anos, né? Oito anos, né? E você tem um verdadeiro amor por aqui, né? É, isso. Se não me engano, você é a funcionária mais antiga. É, junto com a Arley e a Jéssica também. Aham. E se não gostar, não fica, né, Carlos? Isso é verdade. Pô, e a gente nota que chegando aqui próximo ao Alambrado, ao Canil, os cães, hein? Como, né? É. Falasse com a gente, me adota, né? É. Se aproxima realmente do ser humano. É verdade. Como é que é essa experiência, Maria? O que você nota esse relacionamento do animal e o homem? É carência, né? Dos animais, que é abandonado pelos donos, né? Aí fica doido pra ir pra casa. Conseguiu, mano. E a sua colega pra Batalheira. Dando burro. E a dona Sara. Dona Sara. Essa é a mais nova aquisição nossa aqui no Canil, né? E os animais que é velhinho, né? Acaba ficando por aqui. Porque muitas vezes as pessoas abandonam, né? Que vem de fazenda. Deixa e não tem como soltar. E não consegue alguém pra adotar, né? Aí acaba ficando aqui. Ok. Parabéns pelo trabalho de vocês, hein, Maria? E funciona aqui no Canil o serviço de castração. Sim. Essa castração é feita em cães e gatos. Tanto em macho como nas fêmeas. E existem alguns critérios pra essa castração. Hoje a Secretaria de Saúde pede pra que as pessoas nos apresentem xerques dos documentos pessoais, um comprovante de residência e uma declaração da assistente social ou assistência social, alegando não ter condições de pagar pela cirurgia. Hoje, qual é a população do Canil? A população do Canil hoje de animais, uma média de 130 até 140 animais. E a nossa capacidade seria o máximo de até 90 animais. E o Canil, ele também sobrevive além do serviço público com a ajuda da população? Bom, na verdade, algumas pessoas se indoam, mas eu acredito que até 95% é mantido pela Prefeitura. Bom, na verdade, o Canil aqui em patrocínio, ele funciona para controle de zoonose, controle populacional dos animais, de cães e gatos. Qual o trabalho do Canil? Nós vamos capturar ou receber alguns animais, castrar, reabilitar e depois devolver pras ruas, como determina o Ministério Público. No caso, os cães de rua, vocês trazem pra cá. Mas quando o cão é trazido por alguém, qual o cão? Então, na verdade, o Canil, ele não é um abrigo nem um hospital. Em alguns casos, nós vamos receber os animais. Em outros, infelizmente, até por falta de um local ou de um espaço, nós não vamos receber esses animais. Então, vamos fazer os animais. Então, vamos fazer os animais.